Prepare-se para um evento astronômico único. O cometa C2024G3, Atlas, promete iluminar os céus em janeiro de 2025, e você pode fazer parte dessa experiência inesquecível. O C2024G3, Atlas, é um cometa não periódico, descoberto em 5 de abril de 2024 pelo levantamento astronômico Atlas. Ele está viajando para perto do Sol e atingirá seu periélio em 13 de janeiro de 2025. Essa é a menor distância entre o cometa e o Sol. Há apenas 0,094 unidades astronômicas, quatro vezes mais perto do que o planeta Mercúrio. Algumas previsões indicam que o cometa poderá atingir uma magnitude de brilho de menos 4, tornando-se tão brilhante quanto Vênus. Isso significa que ele poderia ser visível a olho nu, e quem sabe até durante o dia. Mas há um grande porém. Sua proximidade extrema com o Sol pode fazer com que ele se desintegre ou perca brilho rapidamente após o periélio. Após sua aproximação máxima do Sol, começam os melhores momentos de observação, quando ele se afasta do Sol. O cometa estará próximo à constelação de Sagitário, no horizonte oeste, logo após o pôr do Sol. Porém, sua magnitude será maior, o que pode dificultar a observação. Mas vale a pena tentar com o uso de binóculos ou telescópios. O C2024G3 ainda guarda muitos mistérios. Ele pode se desintegrar ao passar perto do Sol, ou nos surpreender com um espetáculo brilhante. Cometas como ele são cápsulas do tempo, revelando informações valiosas sobre a formação do Sistema Solar. Então, não perca essa chance de testemunhar um evento celestial único. Prepare seu binóculo ou telescópio. Escolha um local com pouca poluição luminosa e fique atento às atualizações aqui no canal. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe sua experiência. Até o próximo espetáculo no céu!